Brasileiros, religiosos, os que chegaram primeiro, de imigrantes alemães, os colonos pioneiros, filhos de terras distantes, em que o solo aportou, morando a gente que fez, um povo que sempre te amou. Que era que o Itaial fez o calor do coração, da gente que vive, que luta e canta, Itaial, minha linda canção.